Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. O novo campeão nacional acabou de fazer o maior investimento da sua história e promete uma forte aposta no plantel. Da eventual saída de Domingos Soares de Oliveira à prometida auditoria forense, são muitos os temas que vão ser abordados nesta segunda parte que conta com a entrevista do jornalista Rodolfo Alexandre Reza, Bruno Costa Carvalho, sócio e ex-candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica. A bola fica do teu lado, Rodolfo. Obrigado, Zé. Temos connosco nesta segunda parte do jogo económico o Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica, a quem agradeço a sua presença neste programa. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Bruno Costa Carvalho, o Benfica, quatro anos depois, voltou a ganhar o Campeonato Nacional. Começo por perguntar, na sua opinião, quem é que foram os principais responsáveis pela conquista deste título? Ora bem, os responsáveis, quando se ganha, são muitos, não é? Portanto, não é isto tão uma coisa de equipa. Eu acho que a grande responsabilidade, se há uma que nós temos que atribuir, é sempre o responsável máximo, que é o Rui Costa, que fez duas coisas que eu acho que foram bem feitas. Uma, uma aposta desportiva, clara, portanto, que foi anunciada, e depois a contratação de um treinador que, de facto, veio a aprovar-se, que foi uma boa escolha, e, portanto, acho que o Benfica, foram criadas as condições do Benfica, para que o Benfica pudesse ganhar o Campeonato. Portanto, nós começamos muito bem, em termos desportivos, o Campeonato, depois tivemos ali uma oscilação que foi conhecida num momento bastante complicado, que coincidiu com a eliminação da Liga dos Campeões. Mas eu acho que o grande responsável, o grande obreiro, de facto, foi o presidente Rui Costa, que percebeu que o Benfica tinha que ganhar o Campeonato para voltar à liderança do futebol portuguesa a ser competitivo no momento, e nós estamos já a falar disso de certeza, que para o ano as coisas vão se tornar mais complicadas, com menos um acesso à Liga dos Campeões, só havendo um acesso direito e outro já nas eliminatórias, e isso faz com que as coisas vão fiar mais fino a partir do próximo ano. E, portanto, é muito importante que o Benfica faça essa aposta desportiva, que foi feita e que seguramente vai continuar a ser feita. Aliás, já vimos uma contratação a mais cara de sempre, porque o Benfica alguma vez é indicador de que isso vai continuar. Pegando precisamente nessa contratação do médio turco, Orkhan Koksuk, nos tais 25 milhões de euros, a contratação mais cara da história do Benfica, já percebemos que por aqui a bitola a nível dos investimentos no Benfica está elevada, precisamente até para reforçar essa aposta na revalidação do título, mas principalmente na entrada da Liga dos Campeões, já percebemos que para o ano o futebol português vai perder uma equipa na Champions. O que é que podemos esperar, não só da parte do investimento do Benfica para a próxima temporada, mas também ao nível dos reforços que podem daí ver? Ora bem, é evidente que nós neste momento só podemos exteriorizar, não sabemos muito bem o que é que vem a seguir, nem sabemos aquilo que vai ser vendido, porque é muito provável que o Benfica também não compre só, mas também venda durante esta janela de mercado o que tem vindo a acontecer. E diga-se passagem que o Benfica tem vendido bastante bem, ou seja, em termos de valores, valores altíssimos, valores na cláusula de rescisão ou lá muito perto. E portanto acho que nesse sentido o Benfica, neste mercado, provavelmente também irá vender e não irá só comprar. Mas quem tem ouvido ao longo destes anos falar sobre o Benfica, eu não posso criticar quando é executado aquilo que eu defendo há bastante tempo, que é um reforço sério da qualidade do plantel do Benfica, para nos aproximar dos melhores da Europa e para nos afastar, digamos, dos nossos rivais internos. Portanto, eu acho, eu defendo sempre que esta questão da aposta do Benfica, acompanhada com um rigor financeiro grande, em corte de custos, às vezes bastante desnecessários, que há alguns que eu vejo e que acho que o Benfica deve ter bastante cuidado, para exatamente que haja dinheiro para esta aposta na equipa principal, a contratação do COXO por 25, mais 5, creio que são mais 5 de variáveis, enfim, que podem ainda vir a ser pagos, mas com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, com o clube de origem que é o Vainard, ficando com, penso eu, 20% dos direitos esportivos da próxima transferência. Isto também mostra que o Benfica é reconhecido no mercado já europeu, ou mundial até, porque os clubes argentinos também sabem disso com bastante clareza, que o Benfica é capaz de valorizar os seus ativos, de valorizar os seus jogadores e depois de fazer transferências por valores que esses clubes de origem dos jogadores seriam valores completamente impensáveis e depois desses clubes conseguirem vender os seus jogadores, por esse que o Benfica acaba por conseguir vender. Por isso eu acho que é muito provável que vejamos mais duas ou três contratações, não por estes montantes, mas dos jogadores que este técnico tem pedido. Há também aqui uma questão, este técnico com o Frederic, sobretudo com o Frederic, acho que se criminalizou muito na sua compra. O que eu estou a falar do Alisson, eu gosto mais de dizer Frederic porque eu não sei nem pronunciar o nome dele. É complicado, é complicado. Toda a gente diz assim à sua maneira, mas a verdade é que foi uma excelente aquisição. Ninguém tem dúvida disso e isso veio criminalizar muito o treinador, que é pela prestação do jogador, pelo seu empenho, pela qualidade e até pelo seu preço. E, portanto, eu acho que abriu-se aqui uma janela de confiança relativamente ao treinador e acredito genuinamente que o Benfica este ano vai ser uma equipa mais forte, mais reforçada e que tem a vantagem ainda de ter os seus dois, digamos, adversários ou três adversários. O Braga no campo é adversário, mas mais frágil financeiramente, mas o Porto e o Sporting bastante afastados em termos de capacidade financeira que o Benfica, neste momento, de facto tem, fruto muito de arrastamento de receitas, quer por jogadores, quer por Liga dos Campeões, quer por luteira. Ou seja, o Benfica tem conseguido entrar num ciclo bastante positivo, numa espiral, digamos, positiva, mas que só é possível manter com a conquista do campeonato e, por isso, tão importante ganhar o próximo campeonato, porque ainda esta diferença poderá vir a aumentar de uma forma bastante decísima. Continuando aqui neste tema do investimento, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, mostrou nesta temporada que também esteve atento à formação do Benfica no Seixal, como foram à aposta no Centro Central, António Silva, e agora numa parte final, mais da temporada, no jovem médio do Mecampo, o Junéus, perguntava-lhe em que medida é que o Benfica poderia evitar estes investimentos mais avultados, apostando mais na formação do Seixal, até por termos visto nos últimos dias alguns jovens não a rescindirem, mas a terminar o contrato com o clube e a não renovarem, inclusive alguns que fizeram parte da equipa que até ganhou a Youth League. Eu acho que o modelo à Sporting que foi usado há uns anos, que já não é bem o que o Sporting usa, e só a canteira mostrou que não era um modelo eficaz. Portanto, não era um modelo ganhador para se poder ganhar campeonato. E eu acho que neste caso, e eu que durante vários anos fui crítico de várias coisas que se passavam no Benfica, eu estou plenamente de acordo com aquilo que está a ser feito. Ou seja, é usada a canteira de facto. Ou seja, nós temos, como disse bem, dois titulares, um logo desde o início quase impensável, o António Silva, ninguém imaginaria que ele fosse tão bom e que fosse agarrar o lugar daquela forma. E depois este miúdo João Neves, que surpreendeu também toda a gente, e temos dois jogadores que foram promovidos este ano. é muita coisa, não é nada desprezível, é mesmo muita coisa. Agora, estes jogadores têm que ser enquadrados com aquilo que há com outros jogadores muito bons e que não têm que vir necessariamente da nossa canteira, até acho que não devem vir, devem vir de outros campeonatos, de outras experiências, já com outra rodagem, e que acrescentem de facto valor. Ou seja, porque andarmos aqui a comprar, como já aconteceu, aqueles jogadores de 3 e 4 milhões, que nunca jogaram no Benfica, e toda a gente sabia que nunca eram para jogar no Benfica. E estas aquisições aconteciam, quase sempre provenientes dos mesmos clubes, sempre lugares de negócios estranhíssimos, que toda a gente sabia que eram negócios estranhos. E toda a gente sabia que eram jogadores que não eram para, na verdade, jogarem no Benfica. E, portanto, vinham por outros motivos, fossem ou os quais fossem, que eu acho que era uma história que eu gostava de ver esclarecida e para a qual chamei a atenção durante vários anos. ver a concentração da dispersão desses meios e se vê-los agora concentrados em jogadores de altíssima qualidade e que podem fazer a diferença e que enquadrem os tais miúdos da canteira, esse equilíbrio parece-me essencial e que está a ser conseguido. Ou seja, eu não quero ver sete jogadores da canteira jogarem ao mesmo tempo no Benfica porque não me parece realista. O Sporting já fez isso e não ganhava nada. Também já vimos o contrário de não ter nenhum jogador dos nossos jovens, o que também não faz nenhum sentido, sendo a formação do Benfica uma das melhores do mundo e é reconhecido isso por toda a gente. Portanto, é uma formação de altíssima qualidade. E, por isso, ver essa mistura é aquilo que eu acho que faz mais sentido para o Benfica e é aquilo que está a ser feito. Quanto aos miúdos que se vão embora prematuramente, sem nunca ter dado nada ao Benfica, sem terem chegado à equipa principal do Benfica, que são o problema mais empresários, na minha opinião, o historial mostra que, normalmente, eles não são muito felizes. Portanto, eu acho que aqueles que jogam no Benfica, que foram formados no Benfica, que o Benfica os transaciaram depois, tendem a chegar muitíssimo mais longe e muito melhor do que acontece àqueles que saem de costas voltadas com o clube. Mesmo aqueles que o Benfica, no fundo, vendeu e utilizou pouco, como foram o caso em que foram vendas encapotadas, horríveis, mal feitas, mentirosas, porque andavam a enganar os adeptos do Benfica a dizer que eles eram emprestados e que voltavam e, na verdade, foram vendidos por valores ridículos, como foi o caso do Bernardo Silva, do Ivan Cavaleiro e do Jacarecelo, mesmo eles saíram com, digamos, a bem do Benfica. A bem com o Benfica. E não a bem do Benfica. A bem com o Benfica. Todos aqueles que tendem a sair, assim, desta forma, mais ou menos, de especulativa por parte dos empresários, sem terem o devido enquadramento dentro da estrutura do Benfica, normalmente está-se à procura de um lucro imediato e, dificilmente, esses jogadores acabam por triunfar. Saindo aqui, agora, das quatro linhas, o Benfica, na parte final da época, engariou 50 milhões de euros numa emissão obrigacionista. Como é que avaliou a ida do clube, neste caso, da SAD ao mercado? Eu acho que o mercado respondeu muitíssimo bem. Eu penso que, na altura, eu não tenho os números muito presentes, mas eu acredito que acho que a procura, relativamente aos títulos de obrigacionistas, foi tipo... Posso estar aqui a dizer uma agenda, mas acho que deve ter sido quatro vezes superior à quantidade que o Benfica emitia, ou seja, do financiamento que o Benfica necessitava. Os instrumentos de douraria e financiamento que o Benfica utiliza parecem-me absolutamente normais. Eu vejo aqui algum descontentamento, às vezes, de... Enfim, de um rolover de operações que eu também, às vezes, não acho grande de graça, de, no fundo, estarmos a pedir empréstimos para pagar outros. Mas, de facto, já passamos o tempo em que o Benfica esteve muito mais endividado do que está hoje. O Benfica teve um passivo mais ou menos quase 100 milhões acima do que tem hoje e teve, durante vários anos, e era uma coisa que eu quase pregava sozinho no deserto, teve a solicitação de falência técnica. Aliás, como está o futebol com o Porto e o Sporting. Falência técnica significa que tem valores do passivo superiores aos valores... O ativo. Acontece que, neste momento, o Benfica não, tem um ativo bastante superior ao seu passivo. Portanto, tem cento e não sei quantos milhões, cento e nove ou cento e dez milhões de situação líquida positiva. E, portanto, a partir daí, o uso de instrumentos financeiros, de financiamento, parece-me uma coisa absolutamente normal de prudência de gestão, para que nunca haja quaisquer problemas de tesouraria. Porque o Benfica, se há coisa que tem conseguido cumprir há muitos anos, são todos os seus compromissos, seja com pessoal, seja de financiamentos, nem todos os nossos adversários têm conseguido isso. Por exemplo, nós vimos o Sporting com dificuldades em pagar ou não pagar mesmo um empréstimo embolecionista, vimos perdão de dívida da banca ao Sporting, vimos o Porto com dificuldades em cumprir o Fair Play financeiro, ou mesmo sem o cumprir, e mesmo este ano está novamente em dificuldades para conseguir cumprir as metas traçadas pela UEFA. Portanto, e nós queremos um Benfica saudável, portanto, o uso de instrumentos financeiros é absolutamente normal, e, de facto, a confiança que o mercado mostrou nas obrigações do Benfica foi enorme, e se quer que diga de uma forma absolutamente justificada, porque, de facto, o Benfica tem sido muitíssimo cumpridor em todas as suas obrigações. Temos aqui cerca de 5 minutos ainda para esta nossa conversa. Um dos temas mais debatidos no universo Benfica tem sido a saída de Domingos Soares de Oliveira. Acredita que a transição para esta nova época é o momento ideal para que essa mudança seja efetuada? Eu acho que o Domingos Soares de Oliveira já devia ter saído de Benfica há bastante tempo. Aliás, eu acho que o Domingos Soares de Oliveira devia ter saído de Benfica quando saiu o Luís Soares de Oliveira porque o Luís Soares de Oliveira sai do Benfica pressionado pelo juiz Público Procência pelo juiz Carlos Alexandre como todos sabemos e o motivo era aquele saco azul que toda a gente o conhece. E também já houve outra questão que foi aquela opa manhosa que o Benfica queria fazer naquela operação digamos que ele deixa-se para as autoridades investigarem mas não me parece muito difícil entender que o Rei dos Frencos andava a comprar as ações como se não houvesse amanhã a um euro e de repente aparece uma opa para ele a comprar para ele vender as ações a cinco euros tendo quase 14 milhões de euros de lucro sendo que há relações entre as mulheres de empresas enfim acho que isto é um escândalo total mas isso já foi dito e também disse nessa altura que pensava do assunto e isto para dizer que quando o Vieira sai com o problema de saco azul no Benfica todos nós que gerimos empresas ou que sabemos de empresas sabemos que ninguém faz nada numa empresa o Luís de Vieira não podia fazer nada sozinho no Benfica não podia movimentar o dinheiro do Benfica sozinho portanto para movimentar o dinheiro do Benfica precisava do acordo da concordência e da conivência do seu administrador com o ploro financeiro das duas uma ou o administrador sabe o que está a fazer e portanto sabia de tudo ou então era incompetente e não sabia de nada e portanto hoje em dia temos um país em que normalmente as pessoas não sabem nada mas um administrador com o ploro financeiro não pode alegar que não sabe portanto o que aconteceu saiu o Vieira e saiu a pessoa abaixo de Domingos Soares Oliveira que era o Miguel Moreira por causa do mesmo caso e ficou estranhamente o administrador com a pasta financeira que no fundo era responsável pelo que estava a acontecer isto somando ao caso da OPA que o Domingos Soares Oliveira também defendeu de uma forma quase extraordinária e já não falo dos casos dos colégios e da escola do pagamento de casamentos à filha e estas coisas assim que enfim que só são só depois de conhecidos a que evidentemente foi devolvido dinheiro a Benfica estamos a falar de pessoa que ganha centenas de milhares por ano no Benfica portanto não devia-se cortar muito este género de situações eu acredito que o grande fator de risco para Rui Costa neste momento e para a minha pena porque eu apoiei e votei em Rui Costa e trouxe outros fatos com a gestão de Rui Costa e ele fica eu acho que o grande fator de risco é Luís Domingos Soares Oliveira porque estas investigações nós não as ouvimos falar delas mas numa delas parou continuam as coisas continuam a mexer e se calhar um dia podemos ter aqui uma surpresa desagradável e depois Rui Costa não pode dizer que não sabia porque desta vez tem que saber e foi avisado foi avisado por muita gente até foi avisado por mim numa Assembleia Geral que neste momento Domingos Soares Oliveira é um risco no Benfica portanto isto não tem nada a ver com uma questão pessoal não tem a ver com nada acho que Sosa Oliveira faz um bom trabalho no Benfica mas o trabalho que faz um administrador financeiro não é ele que gera as receitas das vendas ou seja o Benfica se tem sucesso não é Domingos Soares Oliveira que deve o senhor Sosa Oliveira organiza as contas que é uma coisa um bocadinho diferente portanto o sucesso financeiro do Benfica depende muito mais de Rui Costa e também depende muito mais de Viera do que propriamente de Domingos Soares Oliveira sem tirar o mérito há muito mais gente capaz no universo do Benfica para assumir essa pasta e eu acho que essa renovação impõe-se e eu acho que o próprio senhor Sosa Oliveira já entendeu que neste momento não tem grandes condições para permanecer no Benfica Rui Costa estamos mesmo em cima do final desta conversa mas pedir-me uma resposta muito sucinta um dos temas que parece ter desaparecido da discussão do universo do Benfica é a auditoria forense que Rui Costa antes de pouco podia ser conhecida este ano é importante que hajam resultados dessa análise claro que sim aliás não é só isso é também a revisão de estatutos que foi prometida ainda não aconteceu mas a auditoria parece-me que sim e não andemos a brincar com as pessoas a dizer que alargamos a auditoria aos casos que a polícia está a investigar e agora há todos uma auditoria é uma auditoria a tudo e o Benfica é uma sociedade acutada e portanto tenho obrigação de total transparência perante o mercado perante os seus acionistas e mesmo que não fosse mas é uma sociedade que está a negocia portanto tenho que neste momento prestar essa informação por lei e é obrigatório que toda a contabilidade do Benfica seja transparente e limpa portanto uma auditoria forense que seja feita a conclusão mais natural é que não destaque nada de especial se por acaso destacar alguma coisa as pessoas que são responsáveis por isso e que meteram algum crime têm que ser penalizadas isto é tão simples quanto isto quem não deve não tem Bruno Costa Trabalho mais uma vez agradeço-lhe a sua presença neste jogo económico certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade muito obrigado obrigado pelo convite muito obrigado já a seguir na terceira parte fique com as escolhas da semana Música 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 Legenda por Sônia Ruberti